Ei, Ana Paula. O Ernesto me disse que estava descansando aqui. Você tá bem? Tô. Só tô com muito sono. Ai, puxa vida. Sabia que dizem que as grávidas sentem muito sono? Ai. Bom, não importa, não se preocupe. Olha, eu trouxe o teste de gravidez. Isso vai tirar nossa dúvida. Ai, Dani. Eu acho que a Marcia pensa que eu que tô grávida, mas nem pensei em dizer que isso era pra você. Por que fez isso? O que? Você está grávida? Me responda! Você está grávida! Você é muito boa! Como uma gravidez! Nem sequer pode dizer ao seu marido que o filho é dele. E mesmo que eu pudesse, tia, jamais faria isso. Não percebe a gravidade da situação? Por favor, dona Rosaura. A gente nem tem certeza. Ana Paula ainda vai fazer o teste. Tá bom, então nós vamos tirar essa dúvida agora mesmo. Tia, por favor! Solta! Me dá! Me dá! Solta isso! Me dá! Viu só? Vocês ficaram brigando e o teste não serve mais. Você me decepcionou, Ana Paula. O que houve com os valores que sua mãe e eu te ensinamos? Como pode ficar com o Gustavo? Eu fiz isso por amor. Porque eu pensei que ia passar o resto da minha vida com ele. Ele está vendo que não. Ele está com a Cintia. E mesmo que assumisse ao saber que está esperando um filho, o Rogério acabaria com vocês. Com ele e com você. É melhor a gente não colocar a carroça na frente dos bois. Tá, tá. A primeira coisa é tirar a dúvida. Claro! Só vou avisar uma coisa, Ana Paula. Que se estiver grávida, essa criança não vai nascer. Eu sinto muito, Ana Paula. Mas esse bebê não pode nascer. O que está dizendo, tia? Eu jamais faria uma coisa assim a uma vida. E se quer saber o que eu acho, essa não é a forma de resolver as coisas. Dona Rosaura, tenta se acalmar. Tia, se eu estiver grávida, como é que você pode pensar que eu poderia me desfazer dele? Seria o meu filho! Não me interprete mal. Eu só estou pensando em você. Imagina, o Gustavo ama outra. E não se trata de qualquer outra mulher. É a irmã do seu marido. Realmente acha que o Rogério perdoaria algo assim? Ele vai perceber e vai achar que esteve enganando ele. Vai dizer que o Gustavo e você destruíram a vida da irmã dele. e do jeito que o Rogério é, ele vai acabar com você. Mas... rouca... Música 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 Legenda por Sônia Ruberti